Oi, oi minha gente, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Aqui agora eu tô mostrando esse cesto de roupa lavada que eu vou estender, né? Aqui depois do almoço, aqui eu tô na casa de cima, tá tudo limpinho aqui. Aqui eu varri ontem, eu não varro todos os dias porque aqui em casa essa parte de cima suja muito, pessoal. Todo dia é pó, é poeira, é misericórdia porque não é forrado e na varanda aí em cima é tudo aberto, né? Então agora aqui eu vou começar a estender essas roupas, meus amores. Sejam muito bem-vindos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Então menina, estou aqui agora passando um lustramóvel Aqui na pedra da mesa da cozinha Para ficar aquele cheirinho gostoso Agradável na cozinha que eu gosto Também passa na geladeira Às vezes eu passo também no chão Quando eu vou passar o mope Passo no chão para dar aquele brilho E deixar aquele cheirinho agradável Mas cuidado, não passe quando tiver gente idosa Em casa, tiver criança Para não escorregar Não acontecer acidente Mas eu às vezes passo, viu gente Então eu passo aqui na geladeira Passo no fogão E acho que fica muito cheirosinho a cozinha E fica tudo brilhando Gosto de tudo no brilho É bom deixar tudo brilho Depois eu gravo um vídeo para vocês falando sobre esse fogão Já tem 3 anos de uso Se eu estou gostando dele Se eu gostei, se eu me arrependi Tá bom, meus amores? Aproveitar e passar aqui nessa pedra Deixar tudo limpinho e cheiroso Aproveitar Daqui a pouco eu vou sentar Tomar banho e sentar Que eu também mereço Sou de carne e osso Eu canso Nós mulheres cansamos Sentimos cansaço Mas é muito gratificante Depois que a gente termina De limpar nossa casa Olha só Cozinha, lavanderia Banheiro Tudo ok Ainda tem pano de prato e molho Farda do menino da escola Do meu filho de 14 anos E o banheiro tá limpinho Banheiro social Cozinha Ok E é isso aí, meus amores Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Vamos para o vídeo Opa Opa Olá, pessoal Seja muito bem-vindo Boa tarde Ou uma boa noite Um bom dia No seu horário Que vocês estão assistindo esse vídeo Então, meus amores A minha tarde é assim Depois que eu termino De arrumar minha cozinha Eu lavo a louça Passo o pano na cozinha Aí depois Se eu tenho roupa batida Já lavada Na máquina Já que bateu Eu já levo lá pra cima Estendo Outras eu estendo ali no beco Às vezes E depois eu subo Tomo um banho E sento aqui à tarde Às três horas da tarde E fico aqui crochetando Às tarde Toda Até O momento de De preparar a janta, né? Para Dar uma pausa Pra ir pra fazer a janta Ir pra igreja Quando tem culto Dia de semana E minha tarde é assim Eu fico aqui crochetando Fazendo as crochês, ó Tá, coloca lá no canal Crochês da Cris Vlog Tá bom? Se vocês não conhecem ainda Depois vai lá ver Crochês da Cris Vlogs Então, meus amores Se você chegou aqui Pela primeira vez Seja muito bem-vindo Deixe seu like Se inscreva Aproveitando aqui Pra passar aqui já Na pedra da pia Do balcão da pia Notificações dos vídeos Ou então, convido vocês também Se vocês quiserem ser um membro Do meu canal Pra eu divulgar o canal De vocês, né? Compartilhar o canal De vocês Falar toda vez que eu gravar um vídeo Falar sobre o canal De vocês Se vocês tiverem vídeo Ou então, mandar beijo Pra vocês Tá bom? Vocês colocarem De qual cidade Vocês é Se vocês não tem canal, né? Vocês que queiram ser membro Tem a opção assim Seja membro Aí vocês cliquem aí Seja membro Tem a opção Um valor aí de Um e noventa e nove Parece um e pouco A maior O maior valor Acho que é quatro reais Aí vocês Podem se tornar um membro Né? E Quando quiser Cancelar Vocês cancelam Na hora que vocês quiserem Tá bom? Vocês podem ficar um mês Ou dois E na hora que vocês quiserem Cancelar Não quiser ser mais membro Não tem problema Aí se vocês se tornarem um membro Eu vou ver aí Que vocês se tornaram um membro E tá contribuindo Alguma coisa Pra meu canal, né? Pra crescer o meu canal Pra eu conseguir Os cem dólares Aí eu vou Com certeza Mandar beijo Pra vocês E Vocês que tem canal Eu vou divulgar o canal de vocês Falar do canal de vocês Convidar minhas amigas Convidar as pessoas Que são inscritas no meu canal Que não são de vocês E conhecer o de vocês Tá bom? Então é isso, meus amores Um beijo E até o próximo vídeo Que Deus abençoe a todos vocês Assista o vídeo até o final Eu tô precisando até Comprar um celular, meus amores Porque esse celular tá horrível Tá bom? Ele não Não tá prestando a gravar Só grava Vídeos curtos E olha lá Às vezes eu tenho que limpar Todas as fotos E eu tenho que gravar Vídeo pro outro canal E eu tenho que Postar foto Nos status Que é sobre o crochê Que eu faço crochê pra vender Tá bom? E se vocês também quiserem Adquirir algum crochê É meu Só falar aí No Nos comentários Ou então ir lá no meu Instagram No privado Que o meu Instagram É lá da Cris Vlog também Vão? Lá no meu Instagram Um beijo E até o próximo vídeo Tchau